Pai, finalmente eu cheguei no ginásio Tá na hora, pai, tá na hora Então vai lá, tá esperando o que? Você não vai lá ver eu batalhando, pai? Eu não posso ir contigo Ah, pai Ai, eu achei que você ia estar Você ia ficar aqui embaixo esperando? Eu vou ter que ficar aqui embaixo esperando, eu não posso entrar Ai, tá bom, então eu vou lá Nossa, que ginásio grande Ó, você vai ter que ir, ô filho Filho, toma cuidado, hein, filho Esse ginásio aqui é do meu amigo, hein Sério? É Ele é forte? Não sei, vai lá e descobre Ai, meu Deus do céu, tá bom Ai, deixa eu ler aqui Ginásio de luminose O líder é o Claremont Nossa, meu pai já me falou dele Tá, eu acho que é aqui que eu surro pro ginásio Ai, meu Deus do céu Froak, você tá preparado? Froak, eu tô contando com você Eu usei aqueles doces de ninja em você do meu pai Então vamos ganhar desse ginásio Pelo amor de Deus, Froak Então vamos lá Tá, e aonde que eu entro aqui agora? Eu quero desafiar o ginásio Você tem quatro insígnias? É... Não Mas eu não preciso de quatro insígnias Nesse ginásio você tem que ter quatro insígnias para batalhar Mas eu quero batalhar Saia do ginásio imediatamente Quê que acontece? Eu fui... Expulso do ginásio Eu fui... Cadê meu pai? Pai Pai Padre, cadê você? Você tem duas insíornas? Senão eu trevo aqui Eu tenho que contar isso pro meu pai O que foi, filha? Cadê você, pai? Eu tô aqui Pai, eu fui expulso do ginásio, pai Por quê? Porque eu não tinha quatro insignias Ah Ah, isso já aconteceu comigo, pode deixar É normal Ah, pai, mas é meu primeiro ginásio que eu vou Eu sou expulso Ah, não tem problema não Tem vários ginásios ainda que tu vai poder ir Você já pensou em qual você quer ir agora? Você não pode ficar pensando nesse ginásio aí, não Você tem que pensar no próximo Ah, pai, eu vou ver o próximo que eu vou Eu vou continuar minha jornada Mas, pai, eu queria ir lá ver a mamãe, vamos? Pra quê? Porque eu quero ver a mamãe, pai Faz tempo que eu não vejo ela Não sei se é uma boa ideia Por quê? Ah, daquele jeito Tá, vamos logo pra casa, papai Não Por que você não quer ver a mamãe? Vocês brigaram? É, assim É, faz tempo que a gente não conversa direito Nossa, pai, por que você é assim com a mamãe? Hã? Por que você é assim com a mamãe? Eu não sou assim É que acontece É coisa de gente grande Ah, você só liga pros seus pokémon, né? Pra mamãe nada, né? Hum, não é assim que funciona, não Tá, então vamos fazer um trato, papai Hum Ó, quando a gente chegar em casa Você vai ter que dar um beijo na boca da mamãe Eu nunca vi vocês se beijarem, pai Não, você vai dar um beijo na mamãe Não vou, não vou Por que não? Não é assim que as coisas funcionam Não, pai Ó, então eu vou parar minha jornada da pokémon Não era seu sonho? Eu ser um mestre pokémon Não, eu vou parar se você não der um beijo nela Não vai nada Duvida? Eu duvido Você vai ter que dar um beijo na mamãe Eu não quero saber Ah, não quero Eu vou parar minha jornada da pokémon? Não vai, não deixo Eu vou parar se você não der um Papai, o que custa? Vocês são casados já se tiveram um filho O que custa, papai? Por favor Só um beijinho Um beijinho Não Vai logo Vai, promete pra mim Eu vou parar minha jornada? Não vai Duvida? Não vai Tá bom, então, fro Que eu vou lhe te levar meu professor, tá bom? Não, 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 não Tá prometido? Não, não Por que você não gosta Por que você não gosta de beijar ela, pai? Não, não, não é isso Então o que que é? É coisa de gente grande Papai É só um beijo Tá bom Ah, você promete, você promete, você promete Tá, 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 tá Então vamos botar Meu pai vai me beijar Minha mãe Eu nunca Mas você tem que ser Mais uma condição O que? Agora você virou o que? Agora você vai mandar em mim? Ah, não, pai Mas é que eu tô triste também Eu fui expulso do ginásio Então vai atrás do ginásio, ué Não, tem que ter quatro insígnios Mas pai, todos os seus pokémons tem que estar olhando também Não Por que? Porque não O Froco vai olhar? Não vai Vai sim? Não vai Vai sim? O combinado não era esse? Ai, tá bom, pai Vamos pra casa, então Nossa, faz tanto tempo que eu não vejo a mamãe Tomara que ela faça bolinho pra mim, pai Ah, por isso você tá com essa barriguinha aí Ah, você tá me chamando de gordinho, ué? Enchadinho, no máximo Ah, pai, eu tenho uma dúvida Ah, que dúvida? Eu não lembro pra onde é a minha casa O que foi? Como você não lembra onde é a tua casa? Ah, pai, faz tanto tempo Faz, tipo, dois dias que eu saí de casa já Nossa, já esqueci de onde você mora Eu já Meu Deus do céu Você não... Meu Deus do céu O que que foi? Não foi nada, não foi nada Absolutamente nada Ai, pai, vamos logo pra casa Vai, eu quero chegar logo Então vai Saiba onde é a casa agora? Ah, mais ou menos Pai, eu vou dar os docinhos todos pro pichu, eu acho Não, 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 não Ele vai ficar fortão, pai Não, não é assim, filho, que funciona Mas por que você pode dar? Porque eu sei o quanto ele pode Tu não sabe Não é pra dar assim pra ele Eu já dei três, pai Então não é pra dar mais Só mais um, vai Se tu der mais um, ele vai pro hospital Não vai não, pai Ele tá super bem, ó Se você der mais um, ele vai pro hospital Tá, eu não vou dar Eu amo meus pokémons Mas será que ele vai ganhar? Eu queria tanto que ele evoluísse pra um pichu, pai Um pichu? É Por que? Porque sim, pichu é legal Pai, vamos pegar um pokémon comigo ali fora? Vamos, pai, vamos, pai, vamos Um pokémon? É, pai, vamos, por favor Por favor, por favor Mas você tem as pokébolas aí? Tenho, pai, tenho Eu tenho 13 Não sei, mas a gente tá chegando em casa também, pai Você sabe onde você tá, né? Sim, a gente tá perto de casa, papai A nossa casa é pra lá Filho O que 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 tu acha de um cubone? Ah, ele é muito... Eu tinha um cubone Ah, ele é muito bravo, pai Eu tinha um cubone Ah, pai, eu não quero um cubone Eu queria, sei lá, como um Dragonite, pai Não é assim que você escolhe um pokémon, filho É ele que você escolhe Você precisa ter ligação com o pokémon Você tem que querer o pokémon Você tem que gostar do pokémon Então me empresta uma cordinha, pai Pra que? Pode ter uma ligação dos pokémons Ah, me empresta então o celular Pra que? Pra eu fazer a ligação pros pokémons Ai, meu Deus do céu Pai, você e suas piadas, né? Não, olha quem fala O filho copiando o pai Horrível, e suas piadas Nossa, eu tô no labirinto aqui Tá, pai, vamos voltar pra casa Você tá ficando de noite Daqui a pouco a mamãe vai ficar brava com você Vai comigo? Não vai ficar não, só contigo Não, é com você Por quê? Você não gosta do Slowbro, não? Ah, pai, ele é muito... Sei lá, eu gosto dele Mas eu quero ter os primeiros pokémons Que você, pai Você já não percebeu isso? Você quer ter os mesmos pokémons que eu Sim O que foi? Não posso ter Não posso ter Eu só acho que você tinha que querer Os seus pokémons Não os meus pokémons Ah, eu não posso... Tá, vamos ali aqui na floresta Então a gente vai chegar atrasado, pai A mamãe vai ficar brava com você Não vai Pode, pode, pode ir aí Ah, você é que manda nela, pai? Não, não manda ninguém Nem eu mando Olha tu aí correr na minha frente Nem espera aí Não vou esperar ninguém não, papai Nossa, pai Que lugar sinistro é esse? Não vai esperar ninguém, não? Ah, pai, não Nossa, que lugar bonito Ah, pai, mas eu não sei se eu quero pegar um pokémon hoje Eu tô meio que em dúvida Você tá em dúvida se você quer um pokémon ou não? Não, eu tenho que ver qual pokémon pegar, rapaz Ah, você tem um charizard mó legal e eu não tenho Porque eu treinei ele, eu já lutei muito Já treinei muito pokémon Ah, e eu? Eu tenho um riolo e você não, e aí? Eu tenho uma coisa muito melhor que o riolo O quê? Eu conheci um lucário lendário Conheceu nada? Não conheci, não Você não sabe, seu pai já passou por tanta coisa Rapaz, você é sinistro Pai, você tá chegando em casa, pai Você não gosta da cobrinha não, da airbox? Não, ele é da equipe Rocket Não Eu acho que é, pai Não tem problema não Nossa, pai, essa foi essa aqui que eu peguei o meu primeiro pokémon, pai Sério? Não Nossa, ah, eu achei que era um Gasly, pai Se fosse um Gasly Acho que eu vou pegar um, pai Por quê? Ah, não sei Você gostou dele? Ah, mais ou menos Eu queria pegar outro Você queria pegar o quê? Ah, não sei Um Squirtle Um Dratini Um Dratini ia ser muito legal, pai Sério? Me dá um Dratini, pai? Não Não, eu vou procurar, então Um Dratini Você vai ver Eu tava chegando Que foi? Eu vou chegar em casa primeiro Eu vou falar pra mamãe que você brigou comigo É? É Vai falar que eu briguei contigo? É Eu cheguei em casa Filha Filha Quer te mostrar uma coisa O quê? Vem, volta aqui Ai, o que você quer mostrar? Volta Tô voltando Volta aqui O que foi? Olha o que eu achei aqui O quê? Olha o que tem aqui Meu Deus O Sniv Eu quero, pai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pai Nossa Ai, tô com medo de Ai, tô com medo de matar Toma cuidado com o Sniv Porque ele é muito sinistro Ele é sinistríssimo Nossa, pai Eu tirei Vai, choca Ele travou de novo O Pichu Boa, Pichu Boa, Pichu O Pichu tá conseguindo, pai Pai, o Pichu tá conseguindo Vai, taca a pokebola logo Meu Deus Ele matou o meu Pichu Eu acho que era os doces, pai Que a gente deu no Pichu Ele tá muito fraco Taca a pokebola Taca a pokebola Ai, vou tacar Vou tacar Vai, vai Sniv Fica logo nessa pokebola Rápido Ai, ele não vendrou, pai Ele não gostou Ele não gostou Ai, meu Deus do céu E se eu tocar com o Fruke Ele vai Vai deixar o Pokémon mal Ai, pai Ele não tá entrando, pai Usa o Fruke Eu tô usando Vai, 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 vai Eu capturei o Sniv, pai Eu capturei o Sniv Boa, filho Pai, mas agora a gente tem que correr, pai Por quê? Porque o Pichu tá passando mal, pai Eu acho que foi aqueles doces que eu dei pra ele, pai Rápido Rápido Vamos pro Santo Pokémon rápido Tá bom Ele não conseguiu dar um choque do Trovão decente, papai Tá bom Vamos lá Ai, pai Eu tô com medo Se meu Pichu morrer Não, não vai Pode ir Vamos lá Que a gente vai cuidar dele E aí galerinha Que dar um beijo na minha mãe Então, mano Ficou muito legal esse episódio Nos próximos episódios Podem deixar aí nos comentários Sugestões pra acontecer aqui na série Porque, mano A série é misturada o anime Junto com uma ideia machina Minecraft machina Então, mano Eu espero que vocês curtam Não é morro, galerinha? Então é isso aí Um beijo pra vocês E tamo junto Viu?